Boa noite, Padre Mocinho. É interessante, eu gostaria da aventura tua nessa derrota de 2x0 aqui. O Atlético parece que tem um pé. Ele ousou mais, né? E aí depois tomou o segundo gol. Gostaria da sua análise, da sua avaliação com a cabeça fria. O presidente tinha um cuidado lá em Porto Alegre do Atlético não virar saco de porrada no Campeonato Brasileiro. O time perdeu a confiança no que está acontecendo. Boa noite, Mocinho. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos. Olha, é óbvio que é uma situação que nos incomoda, né? Porque não é normal você ter o nível de jogo que nós tivemos hoje e termos que falar de mais uma derrota, né? O Ceará tinha chegado duas vezes em dois lances de cabeça, onde o atacante é o forte do Kleber, ele é bem mais alto que nossa zaga, então nós teríamos uma certa dificuldade com isso. Agora, o primeiro chute a gol do Ceará foi o lance do gol. Uma jogada cantada, um escanteio a nosso favor, a gente não pode de maneira alguma, com três jogadores no rebote, tomar um contra-ataque desse jeito. Então, não é à toa que se ganha e não é à toa que se perde também. Se perde quando você sabe aquilo que vai acontecer, porque nós alertamos da saída rápida do Ceará, do escanteio batido na área direto com uma equipe que tem cinco jogadores mais altos do que o nosso maior jogador. Então, a recomendação era para que se batesse em dois lances o escanteio, exatamente para que a gente tivesse uma mexida na grande área, e isso não foi feito, acabamos tomando um contra-ataque e perdemos o jogo. É uma situação incômoda, porque é a quarta derrota seguida, e isso nos deixa extremamente chateados, porque eu vi o Atlético, com exceção dos 15 minutos iniciais, num jogo bem equilibrado, bem postado, com coragem em campo, mas concordo quando você fala que com 10 jogadores a gente ousou mais, a gente teve mais coragem. Então, a coragem, ela está ali. Eu só preciso botar em prática. Então, é óbvio que eu estou observando tudo, que eu cheguei, mantive aquilo que vinha sendo feito, mantive alguns atletas, mas agora é uma outra situação. A partir do momento em que eu não tenho o respaldo, não tenho a troca, a volta daquilo que eu espero desses atletas, eu vou ter que mexer na equipe consideravelmente, até porque eu vi atletas que entraram com rendimento ofensivo maior do que os que saíram. Mancini, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. É bom estar falando com você, boa noite. Queria saber qual foi a proposta de jogo que você passou para os jogadores para essa partida contra o Ceará. A gente viu um Atlético, às vezes, um pouco confuso dentro de campo, mas como você bem ressaltou, no segundo tempo, atacando bem o adversário, teve a bola no travessão do Chico, mesmo com o jogador a menos. Saber qual foi a proposta de jogo que você pediu para os jogadores nessa partida aqui no Olímpico. Olha, desculpa, Alex, mas eu vou discordar de você. Eu não vi um time confuso, com exceção dos 15 minutos iniciais, onde o Ceará foi melhor que nós. A partir daí, nós equilibramos e tivemos as melhores oportunidades do jogo. Nós tivemos muito perto de abrir o marcador. O Ceará teve as duas bolas de cabeça do Kleber, a rigor. Mas eu não vi um time confuso. Eu vi um time que duelou o tempo inteiro, porque nós enfrentamos uma equipe do nosso porte, uma equipe que também não ficou lá atrás, que saiu para o jogo. Mas quando nós estávamos melhor na partida, muito perto de mais finalizações, a gente toma o gol contra o ataque. E aí a proposta, a partir do momento em que você perde um jogador, ela é, entre aspas, um pouco suicida. Porque você tem que empatar o jogo, você vai dar espaço para o adversário. Mas nesse quesito, eu acho que o Atlético se comportou de uma forma muito eficaz. Mesmo com um homem a menos, a gente criou várias oportunidades de gol. Então eu vi um time, não confuso, eu vi um time em alguns momentos burocrático, em outros momentos tentando sair jogando. É óbvio que nós enfrentávamos uma equipe que tinha uma estatura maior que a nossa. Então nós tivemos dificuldade, por exemplo, na primeira bola, o jogo inteiro. E isso não tem como você corrigir. A partir do momento em que nós pegávamos a segunda bola, nós éramos perigosos. O Ceará volta a dizer, o primeiro chute a gol do Ceará foi o lance do gol do Vinicius. Então nós temos que saber analisar. Porque quando se perde, dá a impressão que está tudo errado. E o futebol não é assim. Assim como nós perdemos o jogo de 2 a 0, nós poderíamos ter empatado, por exemplo, com o lance do Chico. Então nós temos que fazer uma análise fria. Eu faço análise fria. Eu tenho tempo, idade e experiência o suficiente para enxergar aquilo que aconteceu e o que está acontecendo. Eu espero que quem analise o jogo também analise dessa forma. Eu acho que quando a gente vence o Flamengo muito bem, a gente perde a concentração. É difícil falar sobre isso, mas eu estou aqui admitindo. O time não foi o mesmo, com exceção do primeiro tempo diante do Internacional fora de casa. E uma parte do jogo do esporte. Mas o jogo do esporte já nós não agredimos da forma como deveríamos agredir. Então talvez a vitória diante do Flamengo ela tenha nos causado algo que a gente não esperava. E eu estou me incluindo nisso daqui porque o Atlético ganha e perde junto. Mas é óbvio que nós temos que fazer análise. A gente tem que apurar. E eu sou um técnico. Eu tenho que fazer as mexidas que eu acho justas. O jogo de hoje me irritou profundamente algumas coisas e eu tenho que agir nessa situação. Wagner, Natália Freitas, da Rádio Sagres. Boa noite. Antes do jogo contra o Goiás, na coletiva, você disse que a parte física já começaria a te preocupar, que você ia ter que pensar em poupar jogadores por conta da sequência de jogos. Além da parte física, agora você tem mais esse trabalho emocional com os atletas, de recuperar a confiança. Hoje, mais uma vez, o jogador foi expulso, o Marlon Freitas, ele num lance. E tem um intervalo curto de jogo. Na quarta-feira já tem o Fluminense fora de casa. Então, além da parte física, esse lance emocional também é uma situação que você vai ter que trabalhar? Sem dúvida, Natália. É lógico que daqui a alguns dias a gente estará em campo novamente. Eu revi o lance do Marlon Freitas. E eu, sinceramente, acho que o jogador de Ceará faz falta nele primeiro. Não achei o exagero, o cartão vermelho. Mas é óbvio que eu tenho que incluir no aspecto emocional, porque é uma expulsão quando a gente perdia o jogo já por 1x0. No jogo do esporte foi a mesma coisa. Então, nós temos que realmente olhar para esse lado. A partir do momento em que eu vou para o meu sexto jogo, sétimo jogo, eu hoje já consigo detectar algumas coisas emocionais na equipe. É pouco tempo. Eu sei disso que é pouco tempo. Tem muita gente na imprensa que acha que não. Mas eu tenho a minha opinião própria. É pouco tempo ainda de trabalho para que eu analise emocionalmente uma pessoa, o rendimento. Eu ainda não vi esse time passar por todas as situações dentro de um jogo. Então, é natural que eu tenha que manter uma equipe para tentar tirar o máximo que eu tenho dela. E eu não posso me dar o luxo de fazer as trocas necessárias, talvez, por parte física. Porque eu não tenho um elenco equilibrado para isso. Eu estou conhecendo os jogadores que estão entrando também. Então, tudo isso faz parte de um pacote. É óbvio que eu estou assumindo aqui, juntamente com os atletas, e cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Eu fico muito chateado quando vem uma sequência de derrotas, porque ninguém gosta disso. Eu me sinto muito incomodado e quero falar para o torcedor que vai haver mudança. Eu espero que não seja feita nenhuma pergunta hoje para que eu responda individualmente dos atletas, porque eu não vou responder individualmente isso. Eu falo do Atlético em termos coletivos. Eu falo do Atlético num todo. O Atlético não é formado por ABC. Essa parte emocional tem que ser atingida de uma forma muito ampla. Eu tenho que atingir a todos os jogadores. Todos os jogadores não são iguais. Nós temos atletas e atletas. Alguns sentem mais que outros. E nesse momento eu tenho que pegar aqueles que sentem menos, que têm mais coragem. Porque um time que ataca mais com 10 jogadores é porque teve mais coragem. Então, de repente, também eu estou pecando nessa análise pelo pouco tempo de trabalho. Então, nós temos que acelerar alguns processos que vão ser acelerados. Ô, Wagner, boa noite. Pedro Henrique Cheninho, da Rádio Blandirinhos FM. Estamos ao vivo. A posição que eu tenho, Wagner, é que o seu trabalho visto pela diretoria, ele tem sido prestigiado e também elogiado, inclusive, pelo presidente executivo, pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube. Aí você, na sua primeira resposta, você disse que vai ter que mexer consideravelmente daqui para frente. Se o seu trabalho internamente é elogiado e você está prestigiado, como a gente tem destacado, a sua visão, olhando para a partida de hoje, na derrota para o Ceará, em quem tem mais se decepcionado no desempenho do Atlético? Wagner, boa noite. Boa noite. Eu vou ser curto e grosso. Eu gosto dos meus times agressivos. Eu gosto dos meus times corajosos. Perder faz parte do jogo. A partir do momento que você perde, tentando, brigando, todo técnico fica chateado na derrota, no empate, porque todo mundo quer ganhar. Ganhar é o mais importante, sempre. Mas existem momentos onde você reconhece, por exemplo, que do outro lado tem uma equipe bem montada, uma equipe bem dirigida, uma equipe que ganhou a Copa do Nordeste, então não há qualquer time que dá do outro lado. Nós temos que, o começo da sua vitória vai pelo respeito que você tem que ter pelo seu adversário. Respeito não significa medo. Respeito significa você fazer de tudo para ganhar, para ser maioral ao seu rival. Então tem coisas que estão me chateando. Por exemplo, Eu não gosto de ver o Atlético jogando de uma forma dentro do seu estádio, jogando de uma forma recuada. Eu quero que a marcação seja lá em cima. Alguém aí me perguntou sobre qual tinha sido a estratégia do jogo. A estratégia do jogo era para marcar o Ceará em cima e para quando perdesse a linha de marcação, afastasse para você voltar a marcar. Você não pode exercer uma marcação forte durante 90 minutos, porque ninguém suporta. Mas há necessidade que esse time seja mais agressivo. E aí você me pergunta, tá, mas o que vocês têm feito? Pouco. Porque nós não temos tempo de treinamento. Então nós temos que acertar isso, baseado naquilo que eu estou vendo dentro das partidas. E é óbvio que esse é um problema que eu estou acostumado. A Natália me perguntou sobre o aspecto emocional. O aspecto emocional demora um pouquinho mais. Mas a parte tática, a parte de montagem, de marcação, isso aí é dia a dia. Através de imagens a gente consegue detectar. Hoje, o meu maior calo é talvez achar aqueles 11 que pensem da mesma forma. Que pensem da mesma forma como? Em agressividade. Porque eu posso jogar com qualquer equipe sendo agressivo. E aí eu estou falando de vontade, de disputa de bola, de bola aérea, de bola no chão, de divididas. Que eu tenho certeza que é o que o torcedor do Atlético quer ver. Eu também sou torcedor. Porque eu também não entro em campo. Eu estou ali do lado de fora, orientando, mas eu também tenho que torcer. Então eu faço coro a isso daí. A atitude tem que mudar e vai mudar. Eu estou aqui garantindo a vocês que vai mudar, seja por mudanças de peça, ou seja de outra forma. Porque do jeito que está, eu não estou satisfeito também. Boa noite, Wagner Mancini. Você falou que não quer citar jogadores em específico, mas eu queria falar do setor ofensivo, porque no banco hoje a gente só viu dois atacantes de origem, o Janderson e o Vitor Lec. O Janderson acabou entrando, mas o Vitor não. E aí até durante o jogo você optou pelo Vargas, ali no lugar do Ferrares, o Chico no lugar do Yuri, os jogadores que em tese são mais meio campistas. Eu queria saber se a ausência de jogadores para o setor ofensivo, se te incomoda, se é uma coisa que está fazendo falta. Então, Felipe, hoje em dia, quando a gente fala de atacante, a gente tem que falar em dois tipos de atacante. Nós temos atacante que joga por dentro e nós temos atacantes que jogam por fora. O atacante que joga por fora, ele necessariamente não sabe jogar, ou pode ser que ele não saiba jogar, como um atacante de área. A partir do momento em que eu perdi o Yuri, se você assistiu o jogo, você viu que o Ferrares ocupou aquela situação. Até porque eu não tenho jogador de origem. Quando eu senti que o Ferrares cansou e que eu tinha que fazer uma troca, o único jogador com característica é o Vargas. Eu queria ter um outro jogador aqui, mas aí é um outro problema. Eu entendo a situação do clube. Quando eu assinei o contrato, eu sabia dessa dificuldade. Então, eu não vou jamais reclamar de quem eu tenho. Eu tenho um elenco de jogadores que são capazes de executar aquilo que eu penso. Eu não vou falar individualmente, porque senão vocês vão me perguntar de A, B ou C. Eu não aguento mais toda a coletiva ter que responder aquilo que vocês já sabem, porque eu estou no dia a dia do clube. Eu não vou escalar um jogador que eu não esteja vendo ele diariamente. Eu tenho que ser justo. Se vocês mesmos citaram que eu tenho um bom ambiente no clube, que os atletas elogiam, é porque eu sou justo, porque se eu fosse injusto, eles já estariam falando. Essa informação já teria chegado a vocês. Então, eu estou tentando, dentro do possível, fazer o melhor. Volto a dizer, acho que o Mancini pode dar mais, os atletas podem dar mais, o atlético pode dar mais e deve dar mais. e nós vamos em busca dessas soluções. Vocês estão em questão de como o time deixou de ser corajoso, lembrou da vitória contra o Flamengo, parece que provocou um efeito no elenco. é porque ele foi em questão do atleta, não se preparou para o atletismo psicológico, tem cara de risco, de risco, de risco, de risco, de risco, de risco, de risco. não se vê essa questão, já que o Tchim tem reações adversas, tem uma vitória, que como o Tchim vai se, de repente, acaba a corra na nossa. Então, Jânio, eu tenho uma pergunta interessante, porque essa, essa preparação emocional, você só consegue ter a situação. Eu não posso tirar para do campeonato morrendo, eu não estou no respeito. Onde o Atlético ficou uma série de jogos, mas ainda é um nível diferente, diferente do Flamengo. Aí você joga muito bem, muito bem diante do Flamengo, e todo mundo espera e cria, logicamente, uma expectativa muito alta para que todos os jogos sejam assim. Mas as equipes não vão jogar como o Flamengo jogou com a gente. O encaixe, ela aconteceu naquela partida, naquele ambiente de jogo. E quando você fala de parte emocional, você tem que, em alguns momentos, a gente tem que individualizar, porque cada pessoa sente de uma forma. A partir do momento em que eu falo em coragem, eu não estou querendo dizer que o Atlético não está sendo corajoso, porque ele foi corajoso hoje, e foi citado por vocês, da imprensa, que quando ele tinha 10 jogadores, ele foi mais agressivo. E eu alertei aqui que eu não acho que o Atlético fez um jogo ruim. Pelo contrário, o Atlético hoje fez um bom jogo. Ele equiparou, ele teve teor, ele chegou bem à frente, ele teve algumas oportunidades. E quando tinha 10 jogadores, ele conseguiu também a chance do empate. Então, há uma distorção. Às vezes, porque quando você perde, dá a impressão que está tudo errado. E para que você se recupere em um campeonato brasileiro tão difícil, é necessário que você tenha uma sequência, e uma sequência emocional também. A partir do momento em que você está com um escanteio a favor, e você toma um gol no contra-ataque, é óbvio que teve erro de marcação. Porque nós temos maioria de jogadores no rebote, e eu já vi o lance, eu não vou aqui me alongar demais, mas eu já vi o lance no vestiário. E o Atlético, ele tinha três jogadores, sendo que tinham dois ainda batendo no escanteio. E nós conseguimos chegar, a hora que o Vinícius recebe a bola para finalizar, com quatro jogadores. E o Vinícius finta muito facilmente o Atlético. Então, são lances que acabam pesando. E o aspecto emocional, voltando à sua pergunta, a preparação é feita dentro das partidas da Série A. Nós não temos um circulador de jogos. Infelizmente, você tem o lastro de cada atleta, você tem a experiência adquirida ao longo do tempo. Mas vamos lembrar também que a maioria desses atletas vem de uma Série B. Então, eu sabia que o Atlético teria dificuldade no campeonato. Eu nunca escondi isso, principalmente mim, que sou o cara que tem que comandar. Eu sabia. Eu não achei que fossem derrotas em sequência. Porque isso aí acaba tirando a confiança do jogador, do time, de uma maneira. Agora que nós temos que reagir, nós temos que reagir. Se com esses 11 não está dando certo, nós vamos trocar. Como assim? Aqui é o Guilherme, do Globo Esporte. Você acha que para o jogo contra o Fluminense já vai ter o Renato Kaiser à disposição? E outra também? Quando você fala em mudar peças, e postura, atitude, você não descartaria também fazer mudanças do meio para trás da equipe, já que a gente está vendo muito erro ali? Boa noite. Boa noite. Olha, eu espero que o Kaiser já esteja à disposição. Eu ainda não tenho essa informação. Eu vi o Kaiser hoje de manhã no treino dos não relacionados, e ele se comportou muito bem. Mas é necessário que a gente espere até amanhã para reavaliar o atleta. Porque o cara ficou um certo tempo de fora, ele volta a treinar com intensidade, e aí é que a gente tem que reavaliar para saber exatamente se ele está apto a entrar em campo ou não. Mas eu espero, sinceramente, que ele esteja apto a jogar. Na parte de... Quando eu falo do Atlético, eu falo no todo. Eu disse aqui que eu não falaria individualmente, porque algumas pessoas, alguns colegas, vocês insistem com algumas perguntas que não vão surtir efeito, já estou aqui avisando, mas eu não posso falar de setor. Eu falo no Atlético como um todo. Eu vou reavaliar, eu normalmente assisto o jogo de novo, eu tento tirar todas as informações possíveis e tento errar o menos possível. Na vida, quem se expõe ao erro, corre o risco de errar. Mas eu quero acertar. Isso, eu quero passar essa mensagem que eu vou acertar. A partir do momento em que eu quero acertar, eu tenho que fazer mudança, porque essa equipe não está me dando resposta. A partir do momento em que eu não tenho resposta, eu tenho que fazer a minha função, que é de treinar e escalar. Obrigado, pessoal. Voltamos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho